Não! Acredito! Batei uma salva de palmas aqui pro profissional! Meu Deus do céu! Oi, sal! Se inscreva no canal aqui no canal! E aí, sal! Nós estamos aqui no jogo da bike, porque hoje a gente vai ter que entrar no mundo 2. A gente vai estar aqui no segundo mundo. Porque hoje eu quero minha revanche aí contra o Sparta. Naquela hora ele ganhou no último segundo, mas dessa vez eu vou ganhar. Então, bora lá! Então, 3, 2, 1 e já! Mundo 2 é um pouquinho mais difícil que o segundo... Ih, já morri! O mundo 2 é um pouquinho mais difícil que o primeiro. Mas vamos ver aqui como vamos se sair. Gente, já tive a primeira morte, mas... Acho que eu tô... Acho que eu vou conseguir. Ai, não! E, pessoal, no próximo vídeo aí do joguinho da bike aqui, a gente vai estar fazendo um desafio bem divertido, mas um pouquinho difícil. Então, continue acompanhando aí o canal, se você não perder esse desafio. E pra ajudar também, ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo. Vai morrer, vai morrer! Falei? Ah, sou vidente! Ai, morri também. Ai, morri de novo. Coloquei minhas bikes aqui no random, gente. E eu nem tinha reparado que, ó, gente, elas... É, movimenta a perna, né, conforme você vai andando. Que legal! E as rodinhas também, ó. Que legal! Ai, caramba! Ah, não! Não aguento mais ficar andando lento assim. Eu vou na rapidez mesmo, que eu ganho mais. Ai, por um pouquinho! Meu Deus, tô igual a Sparta agora, morrendo um monte. Ai, meu Deus, gente. Oito mortes já, pelo amor de Deus. A motocicleta roxa aqui, eu achei legal. Vixe, a Sparta passou. Foi, foi. Quando você passa de um, já vai ajudando os outros. Ai, eu ia fazer loucura, mas não ia dar, não deu. Ó, aqui a gente anda mais devagar. Foi, foi, foi. Ah, te passei! Sai! Ai, caiu! Tá, esse aqui, ó. Esse aqui é isso, gente. Isso aqui é fácil. Tá, vamos. Hum, peguei embalo. Opa, não acredito que eu fiz aquilo pra morrer. Hum, droga. E uma coisa, vocês repararam? Não sei se vocês repararam. É que o contador de mortes vai subindo, né? Então, tipo assim, sabe esse negócio de vermelho aqui, gente? Ô, é, vermelho. Amarelo. Ele é o tanto de que você morreu comprado com o tanto de progresso que você teve. Então vai aumentando. Ih, Sparta tá aqui já? Então se, tipo, eu morri 14 e tô na fase, por exemplo, 15. Não. Na fase 16. Dois de diferença, né? Aí vai ficar dois politinhos de diferença, gente. Ai, caramba. Mas o meu vai ficar bem distante. Ai, não. Se continuar assim, daqui a pouco tá igual. Tentei aumentar o meio que ali, gente. Mas não sei se ficou bom, não. Isso aqui parece difícil. É, um pouquinho. Vamos, vamos, vamos. Tem qual fase, Sparta? 34? Nossa, gente, eu já tive de 7 mortes. Então não faz o quê? 19. Deus do ex-amado. Oh, my God. Ai, terminando logo esse negócio. Ai, consegui. Você tá no finalzinho dessa que eu tava? Nossa! Meu Deus, gente. Mais uma e eu vou ficar igual. Mas essa não vai chegar. Chegou. Ai, não acredito. Ah, não. A Sparta tá aqui. Gente, o meu W tá com problema. Aí, ó, véi. Passou ainda o negócio. Ah, não. Ah, não. Sacanagem. O negócio tá com problema. Meu Deus. Tá em qual fase? Ai, consegui. Finalmente. Ai, que susto. Achei que eu ia morrer. Bem, não acredito. Mano, olha a diferença do contador de mortes pra do de level. Mano. A Sparta tá no 27, gente. Três de diferença. Não acredito. Meu Deus do céu. Meu amigo, gente. Vocês viram isso? Tia Concei, Sparta. Não, você vai morrer. Você vai morrer. Ai, filho de mamãe. Gente, eu fiquei meia hora só naquela fase. Não acredito. Ai, Sparta. Sparta. Tem um spin. Dá pra girar. Gira aí. Ali, ó. Do lado do canto. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ganhei um negócio de gravidade, pessoal. Por dois minutinhos. Sério? Ai, morri. Será que perto se morre? Ah, não. Que bom. Mano. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu só tenho que tomar cuidado. Ai, passei. Finalmente. Qual você tá? Meu Deus. Eu tô não se senta ainda. Ah, vamos tirar aqui, gente. Aqui não é necessário, não. Ai, não. Acabou em 10 segundos. Eu tenho que perder. Ele me ajudou um pouquinho. Ai, não acredito. Gente, olha a diferença entre eu e Sparta, velho. Ele cagou ali que eu tô com problema no negócio, gente. Aí ele tá cagando. Gente, quando eu tava testando, eu consegui ganhar em 13 minutos. Agora eu tô 10 minutos já e eu ainda tô 20% a mais da metade. Enquanto mais nervosa eu fico, mais eu acabo morrendo, gente. Porque eu fico ansiosa de querer ir logo e eu acabo morrendo. Ó, vou deixar ali aberto pra vocês verem a diferença de eu e Sparta, gente. Tá, gente? Meu Deus. Ai, que ódio. Morreu eu ganho de Sparta? Mano, eu morri em 53. Eu, eu, o Sparta... O Sparta vai ter alguma coisa, gente. Na partida passada, eu, na... Quando eu tava chegando contra ele antes, sem gravar, eu tava assim, gente. Eu tinha morrido 20 diferenças dele. Agora tá a mesma coisa, só que ao contrário. Você viu, ó. Dá uma paradinha. Ai, gente, eu vou chorar. Só porque eu ia ter minha revanche hoje, gente. Só porque eu ia ter minha revanche. Vixe... Vixe... Eu vou... Eu vou me matar, gente. Não acredito nisso, véi. Ai, não pegou o checkpoint. Ele tá na última fase, gente. Ele tá na última fase. Aí, ó, viu, ó. Tá dando uma ardeza, véi. Ele ganhou. Ai, que raiva. Que raiva. Aí, ó. Meu teclado voltou a funcionar agora. Ele fez alguma coisa pra... Quando ele ganha... É, né, Sparta? De verdade, eu sei quem são. Hum... Viu, ó. Eu nem mexi pro lado e fui pro lado. Ganhei. Três minutos de novo. Três, dois, um... E já. Bora, pessoal. Dessa vez agora eu vou ganhar, hein, Sparta. Cheguei morrendo, gente. É só uma, só uma. Sparta tá cagando. Tendo sorte só. Só teve sorte. Isso aqui eu vou ganhar, eu confio. Sparta ganha essa, ele é o deus da bicicleta, né? Não é possível. Caraca. Morri de novo. Três vezes já. E você, Sparta? É ele aqui ou você? Você tá em fase. Tá na dezesse... É que tá aqui level, tá aqui level. Doze? Tá doze por cento? Morreu quantos? Morri cinco. E eu tô de dezesseis por cento, gente. Sparta tá doze por cento e eu tô de dezoito agora. E eu morri cinco, ele morreu seis. Tô ganhando, hein, Sparta? Dessa vez eu não vou deixar, não. Ah, tá. Confia. Ai, caramba. Sabia que isso daí ia dar errado. Ó, você vai pelo lado que tá sendo... Esquece, gente, esquece. Ai, caramba. Meu Deus. Caraca, véi. Ah! Não sei se eu devia ter feito isso. Nossa, quando você perde o impulso, já era. Ou quando você tá com o impulso demais, você perde o impulso, te ferra. Ou quando você tá com pouco impulso, e aí te ferra também. Com o impulso ou sem o impulso, eu sempre te ferra. Tá, fui mais devagarzinho aqui. Deu melhor. Essa aqui que é minha grande amiga. Nossa, não, ali, pessoal. Sparta tá no level... Meu Deus. Sparta tá no level 17 e eu tô no 20. Meu Deus. Começou! Começou! Comecei a ficar ruim de novo. Gente, eu tô morrendo no negócio óbvio, viu? É que minha bicicleta, gente, fingi que ela tá com problema, tá? Ai, tá com... Pneu furado. Tá com pneu furado, gente. Aí acontece isso aí. E aí E aí E aí E aí Beleza, gente Esse aqui que me prejudica De novo, de novo ele Ai, saudade do meu Ai, caramba Saudade do meu negocinho de É, voar Ai, ó, viu? Quase que eu morro ali por causa do embalo Ai, quando eu perco o embalo eu morro também Ai, que raiva Esse jogo é 8,80 Ou você tem velocidade mais Ou você tem pouca velocidade Não tem um meio termo, sabe? E normal, não É muita ou pouco Você tem que escolher Se você vai com muita velocidade Ou se você vai com pouco Sei o que ela faz ali, gente Vamos ver aqui o Sparta Sparta Oxe! 31! Ele fica bem... Ele não falou nada Ele vai bem tinir assim E nem falou nada Aí depois só Mostra que ele tá lá na frente Eu tava bem atrás de você Você tava igual eu Tá igual... Exatamente como eu na partida passada, gente Ele tava, tipo... Eu tava perto... Mó longe dele Eu tava bem perto dele Só que eu comecei a morrer muito Nossa, quase tava indo bem Aí, ó... Um de diferença de mim, velho Um... Aí vai chegar voado aqui E vai me passar Eu sei O que é? Eu entendi Que lado daqui? Não, hein Olha ele aqui, ó Ai, gente Ah, esse aqui Que eu comei morrendo pra caramba também Ufa, passei, passei Ai, meu Deus Quase que eu amo Ai, morri Quatro diferenças, hein, Sparta Agora cinco Agora seis E você também passou, né Minha amiga Ai, Deus Morreu quantas? Vinte e sete? Eu morri vinte e quatro Vinte e cinco agora Vai, bicicleta branca Bicicleta branca é a minha bicicleta aí, ó Consegui de fase aqui, ó Tô vendo a minha chegada, Sparta Tô vendo a minha chegada Ganhei na revanche Na segunda revanche Ai, não, mãe Ai, gente Às vezes para Não sei porquê Não sei porquê Meu teclado tá ruim Meu W tá ruim Às vezes para de andar Vê se tá de boa Tá de boa Não, não Tô na última Tô na última Tô na última Ai, ganhei Nove minutos Nove minutos Nove minutos Olha aqui, ó Ui Dez minutos Dez? What? Nossa, eu fiz em nove Que estranho Esse número é um tempo Então foi isso Um a um, hein, Sparta E eu perdi pro Sparta Também perdi na passada E nessa aqui Eu ganhei Com É um minuto de diferença Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É Fiz minha revanche Minha segunda revanche Consegui pelo menos Tais partas No próximo desafio Ai, eu vou ganhar Me esperem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Muitos vídeos com seus amigos Se inscrevam no canal E ativem o sininho Um beijo Tchau, tchau